Lá no alvaro andado, na luz do meio-dia O segredo nos teus olhos, tanta coisa me dizia O cabelo solto ao vento, teu jeito de olhar E no teu corpo moreno, a flor de maracujá Dia de sol, cheiro de flor, gosto do mar Amor, a tua cor, luz do luar, vento que vem do mar